Nosso circuito neural, na realidade, ele está totalmente relacionado com as nossas emoções. E nós temos respostas pelas nossas ações, tá? Essas respostas, tanto do ponto de vista positivo, tá legal? Quanto do ponto de vista negativo. O que isso significa? Sempre que nós comemos, sentimos prazer ao comer um alimento, a prática de atividade sexual, ou então nós temos um ambiente agradável, olha, eu tô passando, tô vendo uma paisagem bonita, eu tô num ambiente confortável, ok? Um ambiente prazeroso, ou então eu tô ouvindo uma música que eu gosto, tá? Tô comendo, tô fazendo alguma atividade que pra mim é agradável, nós temos um aumento da produção de dopamina, tá? Então a dopamina, ela tá diretamente relacionada a essa sensação de bem-estar. Tudo aquilo que nós fazemos que gera um bem-estar, ativa a produção de dopamina. E uma vez que ativou a produção de dopamina, você tem aquela sensação de intensificação do prazer, e consequentemente, tudo aquilo que dá prazer pra nós, vai estimular mais a produção de dopamina. E aí você começa a ter aquela sensação de quero mais, tá? Então, por exemplo, comi um alimento, um chocolate, alguma coisa que pra mim é uma delícia. Sentir prazer ao comer, ok? Porque o alimento, ele tem sabor, tá legal? Isso vai me dar aquela sensação de quero mais devido a essa produção de dopamina, tá legal? Então, aí vocês já começam a ter uma pequena noção, tá? Do que pode estar relacionado com o vício. Tá legal? Só pra gente, né? O que eu quero que vocês entendam é... É... Não, a questão... Você entender esse sistema de recompensa, no meu ponto de vista, ele é fantástico, Porque ele pode te ajudar a agir de uma forma melhor, a utilizar isso aqui pra que você tenha comportamentos melhores, e ao mesmo tempo você entender o porquê que você vicia. Tudo isso aqui, pessoal, não tem nada de errado. O problema é o desequilíbrio do que a gente tá falando aqui. Tá legal? Tô vendo o Daniel aqui, entendi perfeitamente, vamos que vamos. O ruim é só que os nossos neurônios são muito individuais, né? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Quando que o vício acontece, tá? Então, vamos entender. Essa questão do sistema de recompensa é algo que tem que estar bem claro, tá? Sentimos prazer, produzimos dopamina, a dopamina vai dar aquela sensação de quero mais, e você começa a repetir as coisas, ok? Isso pode ser tanto em relação a uma comida, ou alguma coisa que vai te dar prazer. E aí você começa a repetir. Com o objetivo de buscar mais dopamina, tá? Quando que o vício acontece? Então, na realidade, o nosso cérebro, ele equilibra a liberação desses neurotransmissores, tá? Então, vocês podem observar que pode ocorrer a própria absorção do neurotransmissor, né? Em função do neurônio que liberou. Então, o neurônio liberou o neurotransmissor, ele pode absorver esse neurotransmissor novamente. Isso mostra que o nosso cérebro, ele tem um equilíbrio. Mas essa quebra de equilíbrio, ela pode acontecer, tá? E quando que ela acontece? Quando esse neurotransmissor, ele não volta pro lugar que ele deveria voltar. Se ele precisava ser reabsorvido, por algum motivo ele não foi. Ou esse neurotransmissor, ele vai ser liberado numa quantidade muito acima do normal. Quando esse desequilíbrio acontece, é quando a gente caracteriza o vício, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho das drogas e vai entrar um pouquinho no vício relacionado a comportamentos. Então, nós temos vícios causados pelo uso de drogas, ok? Substâncias químicas, tá legal? Então, o vício causado por substâncias químicas e nós temos vício comportamental, ok? Que tá relacionado com coisas que nós fazemos, que vai ativar esse sistema de recompensa. E essa atividade passa a ser vista como um vício. Nós vamos começar a fazer cada vez mais pra produzir dopamina e adquirir prazer, tá? E existe predisposição genética, tá? Aí, pessoal, aí a gente já entra em algumas doenças e alguns problemas que não é o caso da gente estar mencionando aqui hoje, tá bom? A ideia é a gente focar um pouquinho em vícios voltados, tá? Pra drogas e principalmente pra comportamentos. Tá legal? Então...